Então, gente, uma coisa que nós podemos notar no poder, e sobretudo no poder absoluto, que não sofre oposição é uma dimensão de perversão, uma dimensão de sadismo, uma dimensão de ausência completa de limites, que se aproxima de perversão, muitas vezes, não poucas vezes, perversão sexual, perversão física, ou seja, pessoas são degradadas a fazerem sexualmente, fisicamente, coisas com que jamais transigiriam em situações de balizas do poder, de limitação do poder. Olha, exemplos não faltam na história do poder. Se eu falar aqui de Calígula, pelo amor de Deus, assistam, já assistiram ao filme Calígula?